Oi, oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô tão empolgada, tão animada, porque começa a sequência de vlogs da nossa viagem. Nós estamos saindo amanhã, quinta-feira à noite. Vamos viajar com os nossos primos, com o nosso filhadinho. A gente tá indo pra São Chico, em Santa Catarina. Vamos pra praia. E, gente, nossa, eu tô tão animada, tão empolgada, porque fazia tanto tempo que a gente tava querendo fazer uma viagenzinha. Nem que de poucos dias, como vai ser essa, mas pra sair mesmo da rotina, pra poder descansar um pouco a cabeça, poder relaxar, poder colocar o pé na areia, renovar as energias. E é isso que vai ser. Então, gente, eu tô aqui já no quarto com as minhas coisas pra começar a arrumar a mala. O Lucas também já separou algumas das coisas dele que estão ali no escritório. Vou trazer assim que eu colocar um pouco das minhas aqui. Mas eu vou fazer esse vídeo hoje e amanhã, quinta, porque eu não vou conseguir finalizar a mala hoje, né? Tem várias coisas que estão ali no varal secando, tem a parte de sapatos também. E aí eu quero esperar também pra dar mais uma atualizada no tempo, sabe? Pra ver como que tá a temperatura lá, tudo certinho. Porque, gente, me surpreendeu. Em pleno outubro, aqui em Londrina tá 15 graus. Vocês têm noção do que é isso? Eu amo, né? Eu sou suspeita, eu amo. Então, assim, eu não posso dizer que eu vou voltar no bronze, que eu vou voltar, voltar assim, sabe? Com a marquinha em dia. Não posso dizer isso, por quê? Porque lá também tá mais friozinho. Não tá marcando chuva pros dias que a gente vai tá lá. Só no dia que a gente vai voltar mesmo. Mas pode ser que tudo mude, né? Por isso que eu quero esperar ainda amanhã. Porque como a gente sai amanhã à noite, vou esperar pra ver o que vai acontecer. Mas eu estou levando de tudo. Vocês têm noção, eu tô levando até moletom. Porque eu sou uma pessoa friorenta, né? Então a gente tem que se garantir. E é isso, gente. Eu vou registrar tudo pra vocês. Quero muito gravar todos os momentos da viagem. Eu não sei quantos vídeos vão ser, mas eu quero registrar muito. É muito gostoso. Sempre quando eu e o Lucas, a gente pode, a gente senta ali na sala, liga a TV, coloca no canal. E assiste os vídeos das nossas viagens. Vídeo de datas especiais. E é muito gostoso reviver tudo isso. E essa viagem vai ser o primeiro momento ali do Bernardo com o mar, na areia e tudo mais. Então poder registrar e tá fazendo parte de tudo isso vai ser muito gostoso. E ver isso daqui uns anos vai ser mais gostoso ainda, né? Então, com certeza, eu vou levar a câmera. A gente tá pensando em fazer algumas fotinhas também do Bernardo lá. Vamos ver se vai dar tempo. Se o clima vai ajudar. Mas a gente vai fazer pra que tudo dê certo, né? E é isso, gente. Tô levando bastante coisa porque eu nunca fui pra lá. Não conheço São Chico. Eu conheço Santa Catarina. Conheço Balneário Camboriú. Que é a minha segunda cidade. Conheço Itajaí. Conheço Pissarras. O que mais? Acho que só. É, acho que só. E dessa vez a gente vai pra São Chico. E provavelmente a gente vai passar pra conhecer Joinville também. Então se você mora próximo dessas cidades, se você já conhece, já conheceu essas cidades, né? Ou se você é de alguma dessas cidades, comenta aqui embaixo pra eu saber. E quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, certamente já estaremos lá curtindo, aproveitando. Então não deixe de me acompanhar lá no Instagram. Porque lá eu consigo postar sempre em tempo real tudo que tá acontecendo. Se você também quiser me dar alguma dica de algum lugar que a gente precisa conhecer, manda lá pra mim no Insta. Eu vou deixar pra vocês aqui na tela. Pra gente ir se falando em tempo real lá no Instagram. Então é isso, gente. Eu vou pegar agora uns saquinhos ali da Shein. Porque eu gosto pra deixar tudo separadinho, sabe? Eu tenho algumas ideias de looks já prontos. Então compensa mais. Por exemplo, essa minha saia de poá, ela é uma saia midi. Com essa blusinha preta assim, sabe? De babadinho, ó. Eu já coloco no saquinho e já fica pronta. O meu pijama também, que é sempre o camisetão e um shortinho. Já coloco no saquinho. Lingerie. Meia. Aqui também tem biquíni, tem maiô, toalhinha. Enfim. Tô levando de tudo. Porque como eu falei, a gente pode estar achando que vai fazer frio. Tô levando até tricô, gente. E aí, beleza, eu uso. Ou às vezes vai fazer calor. Então também tô levando vestidinho, shortinho. Tô levando de tudo. O que mais que eu ia falar? Mas é isso. Eu também preciso dar uma boa organizada na geladeira aqui de casa. Porque tem alguns legumes que se eu deixar ali vai estragar. Então eu vou picar, vou congelar pra gente não perder, né? Não desperdiçar nada. Então eu preciso dar essa organizada. E tem alguma coisa ou outra que talvez eu tenha que passar. Porém, eu estou aqui pensando. Se eu passar, vai amarrotar quando eu colocar na mala. Certo? Certo. E lá, na casa, a gente alugou a Airbnb. Tem ferro. Então, passo só uma vez lá, né? Acho que não vou passar, não. Eu acho que eu vou só levar dobradinha tudo certinho. Tipo assim, ó. Tô levando camisa. Essa camisa, ela é super coringa. Tanto pra eu usar com um shortinho preto. Ou eu gosto de fazer com sobreposição, com um vestidinho de alcinha. Ou então, pra eu ir pra praia mesmo, sabe? Coloco shortinho jeans, coloco biquíni, coloco ela por cima aberta. Fica super estiloso. Então, eu tô levando peças assim, coringas. Tô levando mais vestidos. E é isso, gente. Bora! Ó, gente. Algumas peças eu já coloquei nos saquinhos da Shein. Tem alguns que são maiores, outros menores. E nem tenho muito assim também pra colocar todas as roupas. Então, como que eu fiz? Aqui, esse era o único conjuntinho de roupa que eu tô levando assim. Tipo, que eu já uso. Que eu sei que fica legal. Não preciso pensar pra usar, né? Então, eu sei que eu pegando isso aqui, tá pronto. Aqui tá o meu pijama também. Isso já tiro daqui e sei que tá o pijama, né? Aqui são peças mais íntimas. Então, tá a sutiã, calcinha, meia, o biquíni, o maiô. Então, tá as peças íntimas. E aqui eu coloquei o meu tricô. Porque pode correr risco de puxar algum fio, né? Com o zíper do short e tudo mais. Então, eu quis priorizar essas peças. E agora eu venho colocando as outras por cima. Que não tem tanto perigo. Que são peças mais práticas. Na verdade, eu tô em dúvida também se eu coloco na mala o meu moletom. Ou se eu levo comigo no carro, hein? Eu não sei nem que roupa que eu vou viajar. Eu acho que vou deixar ele procurar fora por enquanto. Até eu decidir que roupa eu vou viajar. Porque às vezes eu jogo o moletom, né? Fico quentinha. Porque vai tá frio na estrada. A gente vai viajar de madrugada. E já está frio. Enfim, frio, né? Vou passar frio. Então, aqui, ó. Uma blusinha básica, branquinha. O que mais? Ah, meu shortinho. Meu shortinho, acho que é a única coisa que eu vou passar antes de levar. Porque jeans, jeans, você passa ele na marrota tanto, né? E aí eu consigo colocar ele aqui assim, inteirão, né? Shortinho em vez de guerra. Vou levar ele. Gente, vocês não tem noção do bem embolado que eu fiz com o meu... Que isso aqui, ó. Essa aqui é um cachecol. Essa aqui é um cachecol. Vocês não tem noção que ele vai virar saída de praia, tá? Porque no inverno a gente usa de cachecol. No inverno a gente usa de saída de praia. A gente não ia comprar. Eu não ia comprar. Daí eu fiquei aqui fuçando no meu guarda-roupa mesmo. E, ó. Ele tem até umas manchinhas. Então, assim, tá ótimo. Fala sério, se não parece aquelas cangas. E eu fiz de um jeito... Quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Por cima da roupa mesmo. Sabe aqueles nós assim, ó? Você coloca ele bem aqui assim, ó. Coça alto. Aí você vem aqui assim. Vocês vão ver eu usando. Amarra assim, ó. Ai, fica tão... Lógico que eu tô brega agora, né? Mas fica tão estiloso, gente, com o biquíni. Claro que eu também não vou usar aqui em cima, né? Mas, enfim. Vocês entenderam a ideia, o propósito, né? E economizei. Mas isso aqui também nem precisa passar. Por que quem que fica passando canga? Vai sentar. Vai amarrotar tudo. Ou, às vezes, até pra sentar na areia, né? Pra deitar na areia. A gente tá levando cadeira também. Mas eu não vou passar, não. Ó. Dobrei assim. Fiz um rolinho. Pra colocar aqui no canetinho. Meu vestido de lei, né, gente? Que esse vestido aqui já sai sozinho de casa. Ai, gente. Tô indo pra praia e tô levando só roupa escura. Tô. Por quê? Porque é o que eu tenho, né? Tô tentando comprar agora, principalmente pro verão, né? Que tá chegando. É... Roupas mais claras, assim. Eu gosto, mas é que eu não tenho mesmo. E aí eu vou achar... Eu sou chata, gente, pra roupa. Então esse aqui é o vestido midi. Amo esse meu vestido. E ele é tomada que caia. E ele não precisa assutiã, gente. Porque esse babadinho aqui, ó. Tampa, sabe? O seio. Então não fica vulgar e fica muito confortável. Então ele tinha que... Bem prático. Olha, tá encaixando certinho aqui minhas coisas. Ah, esse vestidinho aqui é da Shein. Cadê? Esse aqui eu comprei em nove... Ó, vai fazer um ano. Em novembro do ano passado. E eu usei ele só uma vez até agora. Usei ele no Natal. Olha que lindinho. Ele também fica um bão. Vocês tá vendo, né? Que é o estilo de roupa que eu gosto. Mas eu acho muito bonito essa parte aqui da mulher, sabe? E ressaltar, assim. Então, ó. Ele é bem levinho, gente. Ele tem um tecido bem gostoso, ó. Bem soltinho. E ele, assim, não é curto, mas ele também... Ó, não é comprido, assim, tipo midi. Mas também não é muito curto. Ele é, tipo, assim, um tamanho bom. Um tamanho ok. Então, pra passear na praia, fim de tarde, assim. Ir num barzinho de repente. Eu tô achando também que a gente ia ficar um ano, né? De tanta coisa que a pessoa tá levando. Mas eu sou prevenida. Vai saber. Esse aqui também. Gente, eu gosto de vestido porque é algo prático, né? É uma peça. Você coloca, você tá linda. Você tá pronta. Esse aqui é velhinho, hein, gente? É da Renner. Ó. Vestidinho jeans. Ele tá um pouquinho larguinho, mas tá ótimo, porque eu gosto de ficar confortável. Aí ele fica abertinho aqui nessa parte da pele, ó. Ele é de zíper, atrás. E eu gosto de usar ele também, ou sozinho, ou eu vou fazer também sobre a posição com essa basiquinha branca aqui. Fica super fofinho. Aí um tênizinho branco. Ai, gente. Eu sou fã, sou fã desses looks que fica super estilosinho e confortável. Ele já é uma peça, ó, que tinha que passar. Mas não vou passar, porque ele é massa. Ele é aquele jeans molinho, sabe? Então, ele a gente passa lá se a gente for usar. O que mais que eu tô levando? Ah, esse aqui eu tô levando cachecol mesmo, porque... Pra usar como cachecol, no caso, né? Porque vai que faz 15 graus, faz 10 graus à noite, a gente vai sair pra comer, já dá aquela protegida aqui, já faz aquele look um pouco mais, né, tonde em Campos do Jordão, só que não. E vou levar ele pra usar como cachecol mesmo. Eu vou levar uma calça só, gente. Na verdade, preciso pegar ela também. Uma calça só, pra se fizer frio, que na verdade eu acho que vai ser que eu vou viajar. Acho que eu não me sinto confortável viajar de short, ainda mais que tá frio, né? Pra descer no posto e tal. Então, eu vou viajar de calça e aí vai ser ela que vai pro rolo. Top, eu vou viajar com ele. Shortinho. Vou levar dois shortinhos pretos, esse aqui que ele é tipo normal e vou levar um mais de cintura alta, que também já anda sozinho. Onde eu vou ele chega primeiro que eu... Ó, esse aqui é um shortinho e ele tem esses detalhezinhos em douradinho, sabe? Mas, tipo assim, ah, vamos ficar em casa, no apartamento, lá. O apartamento é tão gostosinho, gente. Acompanhem no Instagram, acompanhem todos os vídeos aqui. Vou fazer um tour quando a gente chegar lá. Depois eu deixo pra vocês o link na descrição, porque a diária foi super... Ah, a gente foi barata, sabe? Ainda mais que é assim, de frente pro mar. Então, o preço foi ótimo. A camisa e o meu vestido. E é isso. Agora vamos já pra parte do Lucas. Meu vestidinho. Ó, tá arrumadinho, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, gente, por enquanto a minha parte, então, tá assim. Falta só colocar... Eu vou levar um chinelo, dois tênis. Um tênis eu vou, na verdade, né? Então, na mala vai só mais um tênis. E uma sandalinha, tipo rasteirinha, assim. E é isso. Blusa de frio. Eu vou com blusa de frio, que acho que vai ser o moletom. Então, no máximo, eu coloque mais uma jaquetona aqui jeans, sabe? Essas bem oversize, assim. E é isso. Peguei essa toalhinha aqui, mas eu acho que eu vou levar ela na bolsa comigo. Pra, né, qualquer emergência, enfim. Ter a toalhinha ali. Acho que tá ok. O que vocês acham? Tá arrumado pra vocês? Lembra que aqui embaixo tem os sacos, né? Ó, da Shein. Ah, gente, tá ótimo, eu acho. Não, acho que é muita coisa, mas são opções, né? Como eu não conheço a cidade, não sei onde a gente vai, não sei o estilo dos bares. Enfim, não sei o que a gente vai fazer, né? Então, eu tô levando essas opções. Só não tô levando essa toalhinha, porque eu não uso mesmo. Mesmo se eu fosse num lugar chico, eu não iria de salto. Então, tá tudo certo. Agora, gente, falei que eu não ia passar nada, né? Mas eu vou passar umas camisetas do Lucas, que tem umas que tá... Parecendo que saiu da... Boca do boi. De tão mastigada. Vou passar aqui, só pra não chegar tão assim, sabe? Já separei também, pra não esquecer, gente, o meu kit da Euseve. Mostrei pra vocês em um dos vídeos aqui, que tá aqui pra trás, que eu recebi deles. É, mostrando o lançamento. Agora já tá super disponível nos mercados, nas farmácias. E é muito bom, gente. É muito, muito, muito cheiroso. E o cabelo fica muito hidratado. Eu gosto bastante. Na verdade, dos três aqui, dos quatro, né? Porque ainda tem a máscara intensiva, tal, de hidratação. O que eu mais gosto é esse aqui, porque eu achei muito sensacional. Até tava falando lá no Insta, porque ele é hidratação noturna, ó. Ele é um creme onde você vai... Deixa eu focar aqui pra vocês. Onde você vai passar antes de dormir. Por quê, gente? Eles falaram que já foi comprovado. O nosso cabelo fica com muito atrito com o travesseiro, né? Enquanto a gente dorme. Então, isso causa muito frizz. Quebra, né? Os fios do cabelo e tudo mais. Então, isso aqui é como se fosse uma proteção. Pra você dormir e não prejudicar os fios do seu cabelo. Então, eu gostei bastante. E eu tenho certeza que, assim, né? Lá na praia, por mais que não esteja o sol de rachar. Só o normaço, só a brisa do mar ali. Acaba ressecando um pouco o cabelo, a areia, né? E tudo isso. Então, eu vou levar pra garantir. E vou usar lá, com certeza. Bom, gente. Hoje é quinta-feira de manhã. Nós estamos com a mala super adiantada. O Lucas chegou ontem à tarde. Eu ajudei, né? Ele terminar a separar todas as coisas dele. Porque, se não, gente. Se eu não ajudo, esquece. E depois fica assim. Nossa, por que você não pegou tal coisa pra mim? Por que você não pegou tal coisa? Então, eu prefiro ir ajudando, ir lembrando. E aí, olha só. Já estamos aqui com a mala bem adiantadona. Os dois lados. Esse meu lado. Aqui eu coloquei os shampoos que eu mostrei pra vocês ontem. Falta ainda colocar sabonete. Escova de cabelo. Pente, sabe? Mas aqui eu acabei colocando as toalhas na parte dele também. Porque é menos coisas, né, gente? O homem é bem mais prático. E ele já foi chinelo. Enfim, já tá bem organizadinho. Tá tudo bem. Já tá tudo mais certinho. E agora, o que falta? Falta só pegar sabonete. Pegar essa escova de cabelo que eu falei pra vocês. Colocar aqui secador. E aí, a chapinha. E posso fechar já a mala. Tô até já fazendo um almocinho aqui. Porque hoje minha mãe vem almoçar com a gente. Com a gente não, comigo, né? Porque o Lucas não tá aqui. E olha só. Já tô aguando aqui as minhas plantinhas. Já coloquei elas pra tomar aquele banhão de chuveiro. Que vocês sabem que eu adoro. E como a gente vai ficar alguns dias, né? Então eu gosto de deixá-las bem verdinhas, ó. E elas amam, né, gente? Então eu dei um banhão de água fria aqui. Deixei elas aqui escorrem um pouquinho. Daqui a pouco eu tiro. O meu pai daqui a pouco vai passar aqui em casa também. Porque eu pedi emprestado pra eles um colchão, gente. Porque a Vanessa e o Júlio e o Bernardo vão dormir aqui. Porque a gente vai sair de madrugada, né? E a gente não tem colchão extra aqui em casa. É vergonha, né? Não demos nenhum quartinho de visita arrumadinho confortável. E aí pros três ficarem no sofá é muito ruim, né? Fica muito cansativo e tal. Então meu pai daqui a pouco vai trazer pra mim. Que eles têm, né? Daí me emprestaram. Aí pelo menos fica um no colchão, outro no sofá com o Bernardo. E fica um pouquinho mais confortável. O Lucas também vai tentar sair um pouquinho mais cedo. Porque eu falei pra ele, você precisa dormir, né? Vai ser ele guiando toda a estrada. É a nossa primeira viagem assim sozinhos, gente. Viajando de carro, tá? A gente já viajou outras vezes sozinhos. Porém, ou de ônibus, ou de avião. Ele dirigindo assim, tipo, durante tanto tempo. É a primeira vez. Vai ser a primeira vez. Então eu quero que ele esteja bem descansado. Eu também vou tentar descansar um pouquinho à tarde. Porque eu vou ficar ali de companhia, né? Então a gente tem que estar ligadona. Tem que estar ali com atenção na estrada. Não sei como que vai estar o tempo. Então eu quero que a gente esteja bem, sabe? Preparei também, gente, ontem à noite, uns salgados pra levar. Ó, coloquei aqui nesse saco porque fica mais fácil. Eu até pensei em colocar em Tupperware. Mas aí depois com aqueles trambolhos pra ficar carregando, né? Então o saquinho, acabou os salgados, a gente joga fora. Aí eu vou levar uma térmica dentro do carro com água. Enfim, essa parte vocês vão ver no vídeo da gente saindo, né? No vídeo da gente... Ah, minha samambaia tá lá. Não, já voltei. Aguei também a minha samambaia que tava precisando. E eu acho que é isso, gente. Por enquanto, eu vou me dedicar ali agora um pouquinho no almoço. Quando eu terminar eu venho aqui e mostro pra vocês pra finalizar esse vídeo. Porque eu tenho que editar esse vídeo ainda hoje e soltar. Eu tenho que fazer as unhas também. Enfim, tá um pouco corridinho, tá? Mas era tudo certo. Gente, ó, o que que eu fiz de almocinho pra nós? Fiz uma couve aqui refogadinha no alho. Fiz uma farofinha de ovos. Arrozinho branco. E aí eu falei pra minha mãe que eu fiz um projeto, porque não é completa. De uma feijoadinha. Na verdade um feijão com linguiça, né? Louro, temperinho. Tá bem cremoso, ó. E aí agora a gente vai almoçar. Colchão já chegou, já terminamos de almoçar. Minha mãe já até voltou a trabalhar. E eu estou correndo contra o tempo aqui, gente. Já é quase duas horas da tarde. Eu ainda tenho que editar vídeo. O vídeo de hoje, soltar no canal, editar esse vídeo que vocês estão assistindo e liberar amanhã, pra amanhã, sexta-feira. Então tá corrido. Tenho que pintar as minhas unhas ainda. Mas eu já vou encerrando o vídeo por aqui. Vocês acompanhem aí. Se inscrevam pra não perder nenhum vídeo da viagem. Eu já vou começar a gravar um hoje à noite também. A gente se organizando pra sair, tá bom? Então eu espero vocês aqui no canal pra conferir todos esses outros vídeos. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!